Olá, meu nome é Roi Sevo Mordente D'Angelo e venho aqui apresentar o projeto de braços robóticos antropomórficos, orientado pelo professor Dr. Kinnan Pai, do Departamento de Engenharia Mecatrônica e Sistemas Mecânicos da Escola Colitécnica, o PMR. A motivação por trás desse projeto vem do interesse na criação de uma prótese robótica de baixo custo no Brasil, uma tarefa que é bastante complicada, visto que a habilidade manual é extremamente complexa, já que a mão possui em torno de 27 graus de liberdade, e criar algum modelo que consiga simular parte desses movimentos mostra um grande desafio técnico. Temos que diversas empresas, como a NASA ou a Tesla, têm criado suas próprias versões de prótese. Entretanto, as versões por eles desenvolvidas costumam ter um custo muito elevado, e o mercado de prótese mais acessíveis ainda não está tão desenvolvido. Desse modo, como mencionei, o principal objetivo por trás desse projeto é o desenvolvimento de um braço robótico de um morfito de baixo custo capaz de simular o movimento dos dedos da mão, ou seja, não será dado em foco a outros movimentos como o do punho. Para usar como base desse projeto, utilizamos o modelo open source chamado Hackbear, criado pela empresa japonesa X-Sync. Ele já é um modelo completamente funcional, que você pode acessar por trás desse site. Entretanto, como nós temos interesse em fazer uma prótese que possa ser amplamente distribuída pelo SUS, para conseguir o maior número de usuários poderem ter acesso, acreditamos que ele vai fazer algumas modificações nesse projeto deles, já que boa parte dos componentes eletrônicos não são de fácil acesso no Brasil, além de que algumas das escolhas eletrônicas deles estão ou desatualizadas, ou consideramos que poderiam ser feitas atualizações para ficar mais adequado. Sendo assim, no desenvolvimento do projeto, a primeira etapa foi a escolha dos componentes que iremos utilizar, adequando as versões originais do modelo japonês para componentes mais acessíveis no Brasil. Então, foram feitas alterações em vários sistemas, como o micro-autor utilizado, em que trocamos por um modelo mais moderno, substituímos o micro pelo nano, além de que a tensão de alimentação só havia alterações. Tivemos que usar uma alimentação de 12 volts, então, para ser capaz de alimentar tanto o Arduino como o motor, foi necessário a utilização de um conversor de tensão, o que acabou ocupando bastante espaço na placa. Além de algumas alterações nos motores e no sistema de fusíveis, que preferiremos colocar diretamente na placa, enquanto na versão japonesa eles eram instalados nos motores. Bom, todas as várias alterações que devem ser feitas nos componentes, resultou que foi necessário criar um novo modelo de trídeos para PCB. Então, primeiramente, foi criada essa versão de testes da PCB, que foi desenvolvida usando o software DeepTrace, já que com esse software era capaz de imprimir a própria placa nos laboratórios do PMR, e foi impressa essa versão de teste da PCB só para ver se todos os componentes utilizados e se o programa desenvolvido iria funcionar corretamente. Bom, para explicar o funcionamento rapidamente, tem três botões na placa e cada um dela é responsável pelo controle de um dos dedos. Então, um botão controla o polegar, outro controla o indicador e o outro botão vai controlar os três demais dedos. Aí você vai selecionar um botão e depois, quando você, um sensor qualquer, detectar alguma ação, no caso desse teste é utilizado um potenciômetro, ele vai ativar o motor correspondente a esse botão. No modelo final, nós não queremos utilizar um potenciômetro como sensor, mas sim fazer o uso de um sensor de distância ultravermelho, que fará o controle vendo a movimentação do músculo do braço da pessoa. E, no caso, a prótese será colocada apenas no antebraço. Bom, como a PCB de teste funcionou corretamente, todos os testes que realizamos foram completamente conforme esperado, os motores e os botões, todos tiveram um comportamento bem sucedido, nós projetamos, por fim, essa versão final das PCBs. Aqui tem a versão da mão direita e a versão da mão esquerda. E, como todos esses testes preliminares já foram feitos, nós consideramos que a parte eletrônica está praticamente bem sucedida, só faltando novamente a análise do novo sensor, né? Ainda é necessário fazer toda a análise do sensor de distância. Uma outra etapa muito importante é que falta realizar a integração da parte eletrônica com a parte mecânica, que está sendo desenvolvida por outro aluno. E acreditamos que, quando nós finalmente terminarmos esses dois últimos quesitos, vai ser capaz de, finalmente, ter uma prótese que pode ser implementada no SUS e ter uma ampla abrangência. Por fim, gostaria de agradecer ao Programa Edificado de Bolsas da USP, o PUBI, por ter oferecido uma bolsa para esse projeto, o que auxiliou bastante no desenvolvimento dele, já que... e também ao meu professor orientador, o Dr. Kidampai, que também teve muito... foi de muito auxílio no desenvolvimento, principalmente em relação à parte de medicina. E aí e aí